O brasileiro Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros foi eleito hoje na sede da ONU em Nova Iorque juiz do Tribunal Internacional para o Direito do Mar. O tribunal é responsável por decidir questões reguladas pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, como por exemplo delimitação marítima, pesca e recursos minerais submarinos. Antônio Medeiros era consultor jurídico do Itamaraty desde 1998.